Muito bem de primazia, já há mais de 5 anos, porque eu sei quantas mulheres têm modificado a sua vida revendendo primazia. Eu uso primazia, gente, o dia inteiro, todos os dias da semana. E eu conto várias histórias de mulheres que precisaram ser contadas porque elas venceram. Mulheres que venceram desafios e elas se tornaram independentes. Então, quando se fala em independência, a gente precisa falar das revendedoras primazia, que são sinônimos de força, de coragem, de mulher realizada. E é justamente o seu objetivo isso. Então, se inspira na revendedora primazia de hoje. Toda vida eu gostei de brinco, de anel, de pulseira, disso. Aí agora já vai fazer 2 anos em janeiro, porque eu sou revendedora primazia. Teve uma época que eu estava meio ruim e com as vendas da primazia, isso aí foi melhorando pra mim. Mesmo sem sair de casa, mas eu vendi bastante. As pessoas me procuram, me ligam, que eu posto no meu status. Cada dia melhorando, cada vez mais. Você também pode contar essa história, tá? Você pode mudar a sua história e se tornar uma revendedora primazia. Muitas vezes dizem, mas quanto é o valor da primeira compra, Fernandinha? É muito caro. Não é, gente? O investimento inicial é de 500 reais. Você pode dividir esse valor em 4 vezes, sem juros no cartão. Então, você compra 500 reais em peças. Você vai lucrar muito mais, mais que o dobro. Vai dividir esse valor em 4 vezes. Vai vender tudo e vai voltar lá pra comprar, porque é assim que acontece, tá? Então, com isso, você ainda tem o material de apoio, que é todo gratuito. As peças têm 2 anos de garantia. Inclusive, olha, por exemplo, esse brinco aqui que eu tô usando. Eu uso esse brinco faz mais de 1 ano. Muitas vezes, ah, Fernandinha, eu uso direto esse brinco aqui. Faz muito mais de 1 ano. Esse anel aqui quadrado faz mais de 2 anos que eu uso ele. Muita gente fica, ah, eu acho lindo esse seu anel que você usa no dedão. Pois é, já faz mais de 2 anos. E tô usando agora com álcool em gel, que a gente tá tendo que passar álcool o tempo inteiro. Então, são peças, gente, que eu vou misturando, ó. Esses dois anéis aqui, eles não são juntos, não. Eles são separados. Mas eu vou criando o meu próprio estilo. Eu juntei, que eu achei que são duas peças que conversam, que tem um coraçãozinho. Olha esse colar, que lindo. Então, na primazia, você encontra absolutamente tudo pra revendedora ter a sua vida transformada, tá? Se você mora em João Pessoa, você pode fazer suas compras na loja mesmo, que é uma loja super linda. Fica no quarto andar, na Avenida Pedro II, do Holanda Center. Se você não mora em João Pessoa, faz a compra pelo site. Recebe o pedido na sua casa. Então, entra, mulher, pro time das revendedoras independentes. Muda a sua história. Você manda uma mensagem agora no WhatsApp? 988662992 e acessa primaziajoias.com.br. A excelência está no detalhe. Acredite na sua história e mude sua vida. Toda segunda você já sabe...